Ai, bati a mão. E aí, galera, como é que vocês estão? Nossa, bati a mão, velho. Enfim, como é que vocês estão? Eu acabei de bater aqui, mas eu tô bem. O vídeo de hoje é o famoso tente não rir. Eu já fiz isso no canal, eu não lembro, acho que não. Mas o desafio tente não rir. E eu vou estar com a boca cheia de água. Então, se eu rir, eu vou molhar tudo. Caso não tiver mais vídeo no canal depois desse, é porque o PCP for de água. Mas, eu acho que eu não vou rir tanto assim. Eu não sei. Eu acho que não. Eu tô séria hoje, viu? Eu tô séria hoje. Só porque eu tô séria hoje, você vai dar like no vídeo e você vai se inscrever no canal. Tô tão séria que eu tô sem maquiagem. Na verdade, gente, eu tô sem maquiagem que preguiça mesmo. Mas vocês já são de casa, né? Vocês já são de família, então não tem problema. Então, bora pro vídeo. Antes que eu me esqueça, antes que eu me esqueça, já compartilha o canal com seus amigos, já compartilha o vídeo com seus amigos. Por quê? Bateu um milhão aqui, Rafix vai fazer tatuagem. Sim, gente, Rafix vai fazer tatuagem da bonequinha do canal. Então, bora ajudar a bater essa meta, porque eu quero muito ver. Então, bora pro vídeo agora. Gente, eu odeio ficar de óculos, mas se eu não ficar de óculos, eu não vou conseguir enxergar os vídeos. Então, let's go. Vamos para o primeiro. Eu já tô rindo, porra. Calma. Bom, infelizmente a minha avó não é mais macumbeira. Eu nunca fui macumbeira não, cara. Eu sou da igreja, cara. Eu já te falei que eu sou da igreja. Hum, esse foi suave. Eu não ri. Eu não ri. Ó, essa é uma ótima tática pra você beber água. Meu Deus, engolhi muita água ao mesmo tempo. Calma aí. Vai, eu não ri desse. Vamos pro segundo. Eu não tenho pano. Isso já é acabado, cara. Mano, que dó da criança, velho. Que dó. É que, mano, quando eu junto a criança, eu dou risada. Não tem jeito. Que ódio. Ah, mano, calma aí. Eu preciso me enxugar. Eu não pensei, tipo, tipo assim, ah, se eu molhar, o que eu vou fazer? Eu só não pensei. Agora eu molhei o negócio inteiro. Que merda. Mano, tem uma página no Insta que eu dou muita risada, que chama Kids Getting Hurt, que é só criança caindo. Eu dou muita risada. Isso eu dou muita risada. É que, mano, criança, eu dou muita risada com criança, velho. Calma. Oh, meu carinha tá mal fisicamente, hein? Ai, meu Deus do céu, uma mulher quieta na direita. Na direita, na direita, na direita. Na direita, na direita. Aí, 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 ó. Aí, né? O que é isso aí, ó? O quê? Ah, não, é uma árvore. Ah, já tá trollando. O Ney. Pensei que era uma mulher de co... Oi. O Ney, o que é isso aí no seu ombro esquerdo, mano? Que ombro esquerdo? Ai, caralho! Filho da puta! Ai, tá tirando, pô. Porra, aí não. Esse eu já tinha visto, mano. Mano, esse eu já tinha visto. Eu açucasquei o bico quando eu vi. Mas tem como não rir, velho? É o menino Ney, mano. Todo mundo ri do menino Ney. Mas, ó, eu perdi em dois. Na verdade, não. Esse aqui não conta, porque eu já tinha visto. Tá que eu derrubei água, mas não conta. Tente não rir. Se você rir, estará devendo um pastel. Agora eu vou ensinar pra vocês, pra vocês nunca mais errar. Eu tô recebendo uma enxurrada de comentários de haters, me comparando ao Mbappé. Olha essa linha de ataque do Brasil. Chopo Moting, Alison Bale, Mané e o Pelé. É um real. A palma da banana. Ana. Oh, porque... Ah! Ah! Oh! Acabou minha água, calma, pausei. Nossa, eu me molhei inteira, eu preciso de um pano. Eu preciso de um pano, eu preciso de um pano. Nossa, o da criancinha eu não tanquei, mano. Tá, eu já ri, eu perdi a conta. Mas eu não tinha dito no começo do vídeo, mas se eu rir, se é mais de três, eu ia ter que chupar um limão inteiro. Então, acho que eu já vou ter que chupar um limão inteiro. Que merda! Ô, minha barriga, eu preciso muito ver xixi! Tá, vamos pro próximo, eu já perdi a conta. Esse é o seis. Xixi! 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 humm ai caralho filha da puta calma de novo mas eu não perdi nesse eu dei risada mas eu não cuspe a água Eu acho que vale a partir do momento Tá, vou parar de inventar a regra Agora já posso tirar o óculos, graças a Deus Porque eu odeio esses reflexos da ring light Ah, eu não gosto de limão, velho Ah, cheirinho de limão azedo, rapaziada Nossa senhora Ah, caiu limão em mim Pode ser só metade? Eu falei inteiro, mas É muito azedo Eu não gosto, mano, de verdade Isso foi uma tortura Nossa, tá muito azedo Acho que eu chorei Pode ser metade, né, velho Um arrotinho Tá azedo Nossa, tá muito azedo Não, valeu, vai, meu limão Não, valeu, valeu, valeu Deu, né, rapaziada Vão embora, não aguento mais Vão embora Um beijo na bunda de todos vocês Se quiserem parte 2 de vídeo assim Pede em parte 2 Que react que vocês gostariam Que eu reagisse em alguma coisa também Pede aí E é isso, beleza, rapaziada E agora eu preciso me secar Eu literalmente molhei a cadeira inteira Então, durmam bem Fiquem bem E até o próximo vídeo E é isso, é nóis Tchau 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 Tchau